Subprefeito de São Mateus, marcamos uma reunião passeúria na segunda-feira que vai estar o pessoal de Sapopemba, aqui de São Mateus, para falar sobre o córrego Riacho Machados, sobre a comida do tanque, sobre o córrego Caguaçu e sobre o córrego do Recanto. Segunda-feira, essa reunião vai estar todos os pessoal, incluindo a comunidade. E incluindo o vereador também, Gilson Barreto, e o subprefeito aqui, Roberto Bernal e o subprefeito de Sapopemba, Marlon. A gente está aqui para resolver a situação, fazendo nossa parte, fazendo o que deve ser feito e lutando por melhoria no nosso bairro. E eu estou inserido nesse contexto. Visão, planejamento, resultados. Estamos com o Gilson Barreto até o final. Entenda de uma vez por todas, depende de você mudar o cenário de onde você mora. Tchau. 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 Tchau.